É, senhoras e senhores, será que Sonic é o santo grau da adaptação de games para cinema? Olha, tô começando a achar que sim, hein? É sim. E aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Ribarne, você está no Filodoxia para uma crítica sem spoiler de Sonic 2. Simbora! É inexperiente. Isso agora! Indisciplinado. Indigno. Esqueceu um. Imbatível. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que uma mega corporação de um careca muito doido, Alô Jeff Bezos Amazon. Deixa o seu like, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixa o comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá, barra aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal para prestigiar, ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Quero começar dizendo que sim, shame on me. Desculpa, vergonha minha, não tem crítica aqui no canal sobre o Sonic 1 de 2020. Eu vi o filme muito depois, não dava crédito para o filme. E olha, o filme sim de 2020 já é um filme sim muito bom e muito honesto. E aqui, cara, já vale falar de, sei lá, três ou quatro palavras que parecem nortear esse projeto, que é respeito, carinho e cuidado. Respeito, carinho e cuidado com o produto original, com os fãs, com a mitologia, com a expansão de universo. Aliás, uma expansão de universo que nesse segundo filme é bem feita e feita de uma maneira interessante e que é engajante para a gente ver um terceiro, quarto, quinto filme desse universo do Sonic. Sonic que cresce assim nos nossos corações. Eu nasci em 1983. Sim, tô velho, né? É verdade. Na década de 90 ali, Master System, Mega Drive, aquela época dos mascotes, as referências que tem no filme, a famosa dificuldade que o Sonic tem com a água e a fase da água que era difícil e aflitiva. A gente só coloca um pouquinho aí da musiquinha e da aflição da fase da água do Sonic nos clássicos. Então, nesse sentido, eu já queria dar meus parabéns a Jeff Fowler. Então, coloca ele aqui. Obrigado, Jeff. Muito obrigado. Você melhorou em muito o que foi feito no primeiro filme, aqui no segundo filme, reduzindo a parte das interações com os humanos. E assim, falando em interação com humanos, CGI, computação gráfica, é uma computação gráfica meio contraditória, meio dúbia, né? Porque se você parar pra pensar, coloca aí, editor, a textura, a iluminação, os pelos, eles são muito bons, muito convincentes, mas aí quando você coloca na interação junto com os humanos, fica estranho. Então, ao mesmo tempo que é bom, é desagradável, é estranho. Mas eu acho que a harmonia, a harmonização ficou bem melhor nesse segundo filme do que no primeiro. Aqui a gente segue com a expansão do universo, uma maravilhosa expansão do universo. Você já traz logo o Tails, você já traz logo o Knuckles. Aliás, o Knuckles com a dublagem do meu querido amigo Ronaldo Júlio, que dubla o Arsene Lupin, que dubla Lupin. Dubla também o próprio Idris Elba, que dá a voz original aqui ao Knuckles. O embate entre o Knuckles e o Sonic e a exposição de poderes deles é muito bacana, muito legal. É isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver porradaria entre bicho por fim de CGI. É isso que a gente quer ver. Apesar de que você tem alguns momentos fugas para segmentos dos humanos. Sobretudo, uma coisa que me deixou bastante dividido, sabe? Você tem um segmento dentro do filme, isso não é spoiler, tá nos três? De um casamento, né? E um casamento sobretudo preto, né? Um casamento sobretudo afrodescendente ali. E é interessante você ter essa miscigenação dentro do elenco, né? O próprio casal principal. Você tem essa inclusão dentro do elenco do Sonic. Mas, cara, na boa, a cena, toda a dinâmica ali do casamento, o humor, a comédia. Parece que o filme dá uma pausa em alguns momentos para fazer certas gags. Coisa meio Saturday Night Live e amador, sabe? Que quebra um pouco o ritmo do filme e que me tirou um pouco da experiência. Mas fora isso, é muito recompensador e divertido assistir mais essa aventura do Sonic e sua turminha. E voltando à provocação que eu fiz lá no início, na introdução. Cara, eu não consigo pensar que, para além de Silent Hill, talvez, nenhuma outra adaptação de games que me pareça tão promissora e tão bem feita e respeitando tanto o material original quanto está sendo o Sonic. Eles ouviram os fãs, mudaram aquele bicho horroroso, bizarro, que era no início. Eu até hoje acho que aquilo foi estratégia de marketing, tá? Que botaram aquele bicho capiroto da perna longa e fina para poder mudar e chamar atenção para o filme. Não sei, aquilo foi marketing, não sei. Bota aí nos comentários o que você acha. Mas mudaram, ouviram os fãs, tem uma mitologia e tem um universo interessante em volta desse Sonic, né? Desse Sonic, o Knuckles, o Tails e outros personagens que aí seria terreno de spoiler para entrar. Tem uma ceninha pré-créditos, né? Não é nem pós-crédito, então fica até o finalzinho para ver essa ceninha pré-créditos. Acho que vale a pena. Tem uma expansão aí, já dá o que vai vir a ser o Sonic 3. Então, assim, fora Silent Hill, eu não lembro de nenhuma outra adaptação tão boa. Claro que tem no meu coração Mortal Kombat, tem no meu coração Street Fighter, mas vamos e vemos. São filmes ruins, são filmes zoados, né? Enfim, está lá no afetivo, mas são filmes zoados. Aqui, sei lá, Detetive Pikachu, Sonic, são adaptações mais interessantes, mais fidedignas e que têm uma história para contar e que atendem ao seu público-alvo, que é o público-alvo ali na casa dos, sei lá, 6 a 12, 15 anos, passando pelos adultos, os pais, que tem aí no Jim Carrey, numa excelente atuação, num... excelente atuação não, mas assim, num playground, né? É Jim Carrey sendo o Jim Carrey dos anos 90 e se divertindo, fazendo as suas performances físicas, as suas caras e bocas. Ele está ali livre, sabe? Dá para ver que o cara está se divertindo, não está ali pela grana só, pelo dinheiro, e está ali se divertindo. E ele é o que... um humano que menos destoa na interação com o CGI, porque ele tem uma atuação cartunesca, tal qual os personagens. Então é um filme redondinho que funciona muito bem, e que eleva o tom, a qualidade e a mitologia e o universo que foi apresentado lá no primeiro filme, de forma incipiente, apesar de competente, mas de forma incipiente. E aqui você tem sim uma expansão gráfica, visual, de textura, de tecnologia, apesar de eu achar ainda a costura com os segmentos humanos ainda mal feita. Se o filme lá de 2020 era uma nota 6, 6,5, então, por isso tudo, a minha nota para Sonic 2 é nota 7,5. Poderia ser mais se enxugasse um pouco melhor o terceiro ato e tivesse mais foco, e soubesse trabalhar melhor as interações com os humanos, mas é um filme, sim, muito divertido, que vale a pena ver com a família, com os filhos, com os sobrinhos. Vale muito a pena ver Sonic 2. Bom, é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.